Música Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender que a oportunidade de falar sobre raça, classe e gênero não é só uma moda, mas a importância de falar de uma sociedade que cada vez mais se projeta equânime. E pra isso a gente precisa entender onde é que a gente errou lá atrás, como isso aconteceu e quais são os caminhos possíveis num futuro cada vez mais igualitário pra todo mundo. Então pra mim a oportunidade de estar aqui foi incrível. Eu tô muito feliz, muita gente que veio, que falou que conhece de muito tempo, mas que acima de tudo não é sobre a minha pessoa, é sobre uma luta muito maior que vem dos meus avós, dos meus bisavós e que a gente precisa fazer uma leitura cada vez mais objetiva sobre onde a gente quer chegar. E eu acredito que a gente quer chegar num futuro em que caiba todo mundo, caiba todas as histórias, mas tem uma história que a gente não contou muito, que foi a história do afro-brasileiro. E é isso que a gente veio fazer aqui. O comunicador AD Júnior também enfatizou a importância do dia 20 de novembro, destacando que se trata de uma data de reflexão para todos. Consciência negra é, primeiramente, a consciência de onde a gente vem, o que a gente fez nesse país e, principalmente, qual que é a ideia de Brasil do futuro, que é cada vez mais incluir pessoas e que sejamos conscientes de que essa luta não é só de pessoas pretas, ela pertence a todas as pessoas que participaram, infelizmente, desse incrível e triste pedaço da história brasileira, mas que pode, conjuntamente, projetar um outro mundo. Consciência sobre onde a gente quer chegar, de onde a gente veio e por que a gente está aqui.